Com larga experiência em gestão de crises, afinal foi prefeito de Vitória e por três mandatos governador do Estado do Espírito Santo, Paulo Hartung compartilhou seus conhecimentos com o governo gaúcho. No Centro Administrativo do Estado, secretários e o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, ouviram e questionaram o palestrante na manhã desta segunda-feira. Quando ele assumiu o seu relato é nesse sentido, o Estado estava tomado pelo crime organizado, enfim, e ao longo do primeiro mandato muito difícil, mas no segundo já começou a colher frutos importantes e o terceiro mandato então nem se fala e nesse momento o Espírito Santo é um Estado que no cenário nacional está muito bem do ponto de vista da saúde econômica e financeira. Diálogo amplo, transparência e parcerias com o setor privado são as suas receitas. Brasília, disse ele, não é porta da esperança de governos. O tema da sua palestra foi ajuste fiscal ou desgoverno. Qual é a recomendação que eu trouxe? Quer dizer, nós precisamos de Brasília? Claro que precisamos, todos nós brasileiros. Mas a coisa mais importante que Brasília pode fazer pelo Brasil é rodar com as reformas estruturantes, modernizar o país, arrumar as contas públicas. Para se produzir resultados, segundo o ex-governador Capixaba, é preciso cuidar das contas públicas. É possível fazer um ajuste fiscal, corrigir as contas públicas e ao mesmo tempo produzir resultados no social. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti